Pessoal, deu muito trabalho a limpeza desse caminhão aqui, mas olha, agora está prontinho para desfilar. Eu mereço no mínimo uns dois dias de sol. Deu uma olhada, ele me ajudou, né? Mas a gente conseguiu fazer tudo. Dá trabalho pra caramba, é muita coisa, é muito cromado e aqui não é nada de banhado, de croma, essas coisas. Isso aqui é alumínio puro mesmo, é tudo na unha que se faz. Não tem luma que conhece, não tem luma que conhece, mas é uma satisfação tão grande de você ver ele limpinho, de você ver ele bonito. Tu olhar pra cima e ver um sol desse é muito, muito bacana, muito bacana. Agora é só botar ele na Yanguera, um picado lá pro Jaguariúna. Pra quem gosta de caminhão bonito, hoje eu recomendo o Rai. Dá uma olhadinha. Hoje eu recomendo o Rai. Não é fácil, né, gente? Às vezes eu digo, dirigir, qualquer um dirige. Agora, capricho, dedicação, esforço, viver sem vaidade nenhuma, viver longe de conforto, de tudo, de uma casa, né, da família. Tem que ser um sonho muito grande, não é pra qualquer um, não. E capricho você não compra, capricho nasce com você. É gratificante demais tu ver o caminhão brilhando, cara, nossa senhora, é um sonho, é um sonho, é um caminhão top, 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 sem comentários. Tem um monte de caminhão bonito por aí. Mas pra mim, o melhor caminhão do mundo é esse aqui, é esse que eu trabalho, é esse que eu cuido, é esse que eu durmo, é esse que eu viajo, é esse que eu rodo o Brasilzão. Enfim, é aqui que eu sou feliz. Tá bom, galera? Agora eu vou tomar um banhinho aí e tentar descansar um pouquinho, tá bom?